E olha só, o DEF Legal tá realizando uma operação pra retirada de carcaças de veículos. É pra evitar o acúmulo de água no período de chuva e assim tentar diminuir os casos de dengue. Vamos falar com a Cátia Gomes agora? Essa operação é pra evitar a propagação do Aedes aegypti, que transmite chikungunha, dengue, febre amarela, tudo no mundo. Esse mosquito realmente é inimigo, né? Fala, Cátia, onde é que você tá? Oi, Neila. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Nós estamos aqui no setor de oficinas de Itaguatinga. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. A operação começou às 9 horas da manhã e vários carros, na verdade, carcaças, já foram retiradas. A operação está no finzinho, inclusive. E essa operação que está acontecendo hoje já vem acontecendo. E a ideia é que todas as carcaças de carros sejam retiradas do Distrito Federal. Vou conversar com o Marcelo Batista. Ele é coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança da Secretaria de Segurança Pública. Ele está coordenando essa operação. Quantos carros foram retirados hoje pela manhã, Marcelo, aqui do setor de oficinas? Hoje foram retirados... 11 carcaças foram retiradas, né? Essa ação, hoje nós estamos retomando essas ações aqui em Itaguatinga. É uma ação que já vem desde o início do ano. Já retiramos 372 carcaças em todo o Distrito Federal. Passamos por 18 regiões administrativas. Administrativas é uma ação de governo, né? Que está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. E o intuito é esse, é limpar a nossa cidade, limpar o Distrito Federal de todas essas carcaças e carros abandonados que há tanto tempo vem poluindo, não só a questão visual, mas também mexendo com a... Trazendo prejuízos à segurança e à saúde da comunidade. Marcelo, vamos mostrar aqui então para o pessoal de casa como é que era a situação dessas carcaças. Olha aqui, Neila. Vou pedir para o Magno Serra mostrar para vocês essa imagem aí. O carro completamente destruído. Estava aqui acumulando água da chuva, um risco para realmente proliferação da dengue. Marcelo, a situação é realmente bastante caótica aqui no setor de oficinas. É, essa demanda aqui é uma demanda até de um residencial próximo aqui ao setor de oficinas que já vem registrando muitos casos de dengue. E vimos então que tínhamos que tomar uma providência quanto a esse sentido. Montamos essa operação e retomamos a operação aqui no setor de oficinas de Ceilândia. Aqui é uma área crítica. Essa ação é a ação hoje educativa. Estamos retirando 11 carcaças para os proprietários que mexem com o comércio de sucatas, de carcaças de carros velhos. Eles tenham a consciência de dar o devido cuidado a essas carcaças. Marcelo, a Neila tem uma pergunta. Oi, Neila. Eu quero saber para onde são levadas essas carcaças e se são para um lugar claro que tem abrigo de chuva, né? A Neila está perguntando para onde são levadas essas carcaças. As carcaças estão sendo levadas para o terceiro distrito do DR, uma área próxima à Samambaia. E lá elas vão ter todo o controle vetorial por parte da divisão, da diretoria de vigilância ambiental. E nós vamos conseguir manter o controle até uma destinação adequada para essas carcaças, que seria o que? Prensar. Seria prensar essas carcaças e elas não retornarem mais à comunidade. Se alguém encontrar uma carcaça na rua, o que faz? Pode denunciar? Essas carcaças hoje nós estamos com um canal aberto, que é o nosso e-mail. É o consegue.ssp.df.gov.br. Essas ações são ações programadas na sala distrital de coordenação e combate à dengue. Então é uma força-tarefa mesmo de todo o Distrito Federal, que está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas informações. Neila, eu volto com você. Obrigada a vocês dois.